3, 2, 1 Olá a todos Hoje o programa Onde em Movimento traz-vos Um desafio diferente do habitual Um desafio que pode fazer Com a vossa família Com o vosso tio, com a vossa mãe Com o vosso pai, com os vossos amigos até mesmo E o grande desafio de hoje É salvarmos o nosso planeta Neste caso, o nosso oceano Vamos então a isso Aqui, o que é que eu vou fazer Vou colocar é O pé sobre esta linha Que está no chão Podem usar para isso uma corda Depois Utilizamos 3 almofadas Em que vamos fingir que são pedras Está bem? Saltamos para uma Saltamos para outra Para outra E depois aqui temos o Tunnel Mágico Vamos passar dentro desse mesmo Tunnel E aqui chegamos ao oceano O nosso grande objetivo Salvar o oceano Vamos ajudar Está cheio de vidros do nosso oceano Nós vamos querer Ajudar Chegamos aqui ao nosso ecoponto E decidimos Qual o local indicado Para colocar nessa garrafa Neste caso O plástico O ponto é que será o mais indicado? Será o verde? Acho que não Acho que é mesmo no amarelo Amiguinhos Esta tarefa Vai terminar Quando vocês conseguirem limpar Todo o oceano Tirar todo o lixo Existente No oceano Está bem? Ponto por hoje Para ajudar-vos o planeta Bora lá